Olha pro céu, meu amor Como o céu vai sumir Foi numa noite igual a esta Que tu me deste o coração O céu estava assim em festa Porque era noite de São João Havia balões no ar Choque, pai, eu do salão E no terreiro o teu olhar Que incendiou meu coração Não foi, Nando? Manda bala, meu irmão! Olha pro céu, meu amor Vê como ele está lindo Olha praquele balão de cor Como no céu vai sumir Olha pro céu, meu amor Vê como ele está lindo Olha praquele balão de cor Como no céu vai sumir Foi numa noite igual a esta Que tu me deste o coração O céu estava assim em festa Porque era noite de São João Havia balões no ar Choque, baião no salão E no terreiro o teu olhar Que incendiou meu coração E no terra... Como no céu vai sumir O céu está lindo Que no céu vai sumir Música Legenda Adriana Zanotto